Oi pessoal, tudo bem? Melhor, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha e hoje eu vim contar mais uma história para vocês. Não deixa de acessar o meu canal no YouTube, curta as histórias, compartilhe, se inscreva no canal, assim você pode receber todas as historinhas. É, se você gostou de uma história, faz um desenho bem bonito e manda para mim, tá bom? A história de hoje se chama O Burro Falante e quem escreveu foi o Joel Cofino dos Santos. Bom, era uma vez um fazendeiro que estava com seu burro muito velhinho, muito velhinho e resolveu ir então até o centro para poder comprar um novo burro novo para ajudar a carregar tudo que ele precisaria. Andou na feira, procura para cá, procura para lá, de repente ouviu um cigano que gritava assim, atenção, atenção, atenção todos, o único burro que fala, o único burro, quem vai querer? Ora, um burro falante? Ai meu Deus do céu, seria interessante, porque daí ele iria conversando comigo durante a viagem. E foi lá falar com o cigano, e o cigano disse que poderia levar o burro, que se não desse certo ele poderia devolver sem problema nenhum. E o ele resolveu levar o burro para casa e quando chegou na porteira, a sua esposa veio ao encontro e ele já foi dizendo, olha mulher, olha que belezura, eu comprei um burro falante. Nessa hora a mulher ficou azul, amarela de todas as cores e disse assim, cê já viu burro falar homem de Deus? Quanto cê pagou nele? É mulher, paguei caro, umas 300 prata. Ai meu Deus do céu, nem o burro que levou o menino Jesus custou tão caro assim. Ai, nessa hora, feira, o homem ficou desanimado, olhava para o burro e percebeu que aquele burro não falava era nada. Na manhã seguinte, resolveu voltar até a feira para devolver o burro para o cigano. E no caminho encontraram uma cobra, uma cobra, uma cobra estendida. E naquela hora o homem pensou, ah, já sei, deve ser um sinal. Essa cobra aí deve ser para eu jogar no jogo do bicho. Eu vou jogar na cobra, vai dar cobra na cabeça. Vai nada. Opa, de onde é que vem essa voz? Fui eu. E não é que o burro falava mesmo? Oi, você está dizendo que não vai dar cobra? É, não vai dar cobra não. Vai dar é coelho. Coelho? E o homem então resolveu, chegando no mercado, fazer a aposta no jogo do bicho no coelho. E sentou na praça. O burro ficou na sombra, comendo um pouquinho, enquanto ele esperava o resultado do jogo do bicho. Passando algumas horas, sabe o que aconteceu? E deu cobra na cabeça. É, burro, você não sabe de nada mesmo. Eu vou devolver você. E o homem levou o burro até o cigano. E disse que não queria mais aquele burro de jeito nenhum, que ele não sabia de nada. E o cigano perguntou qual era o motivo. E o cigano perguntou qual era o motivo. E ele falou assim. Ora, eu falei que o jogo do bicho é da cobra. E ele falou que ia dar burro. Que quero dizer que da coelho. E deu cobra na cabeça. Que burro, burro. Ih, ih. E devolveu o burro para o cigano. Logo que o fazendeiro saiu, o cigano perguntou ao burro. Ô burro, mas que história é essa? Por que você falou que ia dar coelho? Ora, eu já falo. E agora vocês querem que eu acerte no bicho? É, é isso aí. E essa história do burro falante entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau, pessoal!